Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Show de Artesanato. Eu sou a Lúcia e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma ideia pra gente fazer lembrancinhas recicladas, lembrancinhas utilizando tampinhas. Eu tenho aqui várias tampinhas, tá? Eu tenho tampinhas de água, de botinho de nescau, aqui eu tenho uma tampinha de maionese, enfim, tenho vários tipos de tampinhas. Essas lembrancinhas são bem fáceis de fazer e você pode fazer com qualquer tipo de tampa, tá bom? Vamos lá então, ver como fazer essas lembrancinhas lindas? Então pra essa aqui que eu vou começar mostrando pra vocês, tô usando uma tampinha de galão de água. E tô usando aqui uma cordinha nessa cor aqui prateada. A gente vai precisar de material basicamente, a cordinha, barbante, lã e cola quente também, tá? E aí a gente vai passando a cola e vem com a corda, olha, com a cordinha e vai passando, enrolando, né, ao redor aí dessa tampinha até o final, até forrar tudo com a cordinha. Quando chegar aqui embaixo, olha, a gente faz assim e cola tudo e tá pronto, tá? E aí a gente já tá com a lembrancinha praticamente pronta. Aí aqui atrás é só fazer um acabamento. Coloquei aqui um EVA pra fazer o acabamento, olha. E aí eu vou terminar de decorar. Tô usando florzinhas de EVA. Aqui no canal eu ensinei vários tipos e modelos assim de florzinhas de EVA. É só procurar aqui no canal. Você pode comprar as florzinhas prontas ou você mesmo pode fazer. E também pode fazer de outras cores, da cor que você quiser. Vai ficar linda essas lembrancinhas. Vão ficar como se fossem umas cestinhas de flores. Aqui atrás vou colocar um ímã. Olha só, que bonitinha. Depois você me conta aqui nos comentários pra qual ocasião você usaria essas lembrancinhas. Esse aqui é o primeiro modelo, tá? De lembrancinha. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro modelo. Com uma tampinha de maionese e uma cordinha crua, assim, nessa cor. Ela é uma cordinha mais macia. Então, o procedimento aqui é o mesmo. Você vê a altura certinha ali pra começar a colar a cordinha. E depois é só você ir passando cola quente e forrando essa tampinha aí até chegar lá embaixo. Vai ficar assim, olha. E aí, vou colar aqui as florzinhas. Como eu falei pra vocês, você pode fazer de outras cores. Você pode fazer com florzinhas artificiais também. Ou de EVA, assim como eu tô mostrando. Ah, e quero te convidar também, se você não é inscrito aqui no canal, pra se inscrever. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Também me segue nas minhas redes sociais. O link delas está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Meu grupo fechado do Facebook. Só pra quem gosta de artesanato em EVA. Tem a página oficial aqui do show de artesanato no Facebook. Tem o Instagram. E aqui, ó, pra finalizar, vou colocar aqui a alcinha. Aqui vou colocar um botãozinho de coração. Acho muito bonitinho pra fazer, assim, pra lembrancinha pra casamento ou pra dar na igreja. Depois me conta aqui nos comentários pra quais ocasiões você usaria essa lembrancinha. E você tem também a opção de colocar ali uma tagzinha escrito alguma coisa que você queira. Uma promessinha. Fica uma lembrancinha legal pra fazer pra casamento, por exemplo, pra dar na igreja. E eu vou mostrar pra vocês mais um modelinho feito aqui com uma tampinha mais fina, uma tampinha maior, uma tampinha de mescal. E eu tô usando também uma linha mais simples, que é um barbantezinho de lã. E aí, a gente vai passando cola e vai passando aí a linha em toda a tampinha até terminar ela. O procedimento é o mesmo, igual a gente fez nas outras tampinhas, tá? Então, essa parte aqui não tem mistério bem fácil. Aí, nessa tampinha, eu tô usando flores artificiais pra mostrar pra vocês que dá pra fazer com outros tipos de flores, né? Então, eu tô mostrando aqui no vídeo pra vocês verem como fica. A decoração é a gosto também. Aqui eu tô usando uma juta, né? E como essa linha é bem fininha, então, pra fazer a alça, eu vou forrar um pedacinho de cartolina com esse barbante. Aí, vou modelar aqui e vou colar aqui na cestinha. Você também pode colocar lacinhos nas laterais, pode colocar um lacinho bem em cima, assim, dessa alcinha. Decoração é a gosto. E aí estão os modelinhos que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Se vocês fizerem essas lembrancinhas, eu gostaria muito de ver como ficariam as de vocês. Aí, se você fizer, manda a foto pra mim. Se vocês querem mais ideias com tampinhas, deixa o like nesse vídeo, tá bom? E um comentário aqui embaixo, me dando opções de como a gente poderia usar essas lembrancinhas. E eu deixo de sugestão pra vocês esses dois vídeos bem legais aí, olha. Caso você não tenha assistido, vale a pena conferir as ideias. Estão bem legais. Volcando por aqui, um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho